Mas que sejas Tua, amada, repreendendo esta obra de macumba que foi feita por esta jovem. Meu Deus, vai tocando agora e vai repreendendo em nome de Jesus. Vai cair por terra, vai cair por terra, Satanás. Em nome de Jesus do Nazareno, em nome de Jesus do Nazareno, vai lá agora, Jesus. Vai lá agora, meu Deus, e destrói aquele cabelo. Aleluia, desfaz essa macumba, em nome de Jesus do Nazareno, Satanás, pega toda a Tua bagagem e começa a sair agora, um por um, da vida dela. Em nome de Jesus do Nazareno, sonho, em nome de Jesus, sonho, em nome de Jesus, sonho, em nome de Jesus, receba a Tua vitória. Lemando, lemando a raia, sébia. A raia, candarábia, suíde, canta, alabaia. Lemando, recanta, alaba, suíde, alaba, xéia. Me revela a voz do Espírito Santo de Deus, que não erra e não se engana, que aqui em nosso meio tem uma pessoa, aleluia, que você olhou para o céu e você disse, Senhor, até quando eu vou viver nesta situação? E o papai ouviu, e o papai está entrando com a providência na Tua vida, aleluia, louvado seja Deus. Ele diz, cuida só mais um pouquinho, que eu estou chegando para te dar a vitória. Cadê você? Você olhou para o céu, receba, em nome de Jesus. Rebando, rebando, rebando a raia, sério. Feita, 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 feita.